Ai, cheirinho de roupa de bebê lavadinha. Gente, tem coisa mais gostosa do que quarto de bebê que tá sendo recém-organizado pro bebezinho chegar? Tem. Ter um quarto de bebê totalmente organizado pra quê? Pra trazer praticidade e facilidade pra essa mãe que vai tá com um bebê pequeno. A organização, ela vai trazer isso pro dia a dia da mãe de um recém-nascido e depois pela vida inteira, né? Mas principalmente a mamãe de um recém-nascido tem uma coisa que ela precisa ter bem organizada, que é a primeira gaveta da cômoda. Eu gosto muito de indicar que na primeira gaveta da cômoda a gente coloque toda a parte de higiene de uso geral do dia a dia. Troca de fraldas, né? Toda a parte que ela vai precisar pra fazer essa higiene do bebê, remédios que fiquem mais à mão, pomadinhas, chupetinhas. E aqui nessa gaveta, como você pode ver, né? Tá tudo bem moduladinho. Nós conseguimos aproveitar todo o espaço. Não só lateral, mas também vertical, tá? Então eu usei essas cestinhas mais altas pra poder utilizar a altura da gaveta, né? Aproveitar melhor a altura da gaveta. E com isso não perder nenhum espaço dentro dessa gaveta. Aqui eu tô usando a linha encaixa da Plasute. Como você pode ver, todas elas se encaixam. Olha só. Se eu quiser colocar uma em cima da outra pra poder aproveitar melhor os espaços, todas elas cabem uma em cima das outras, tá? E até mesmo uma dentro da outra. Olha só. Fica maravilhoso. Você consegue utilizar todo o espaço da sua gaveta. E é isso que a gente precisa muitas vezes, né? Em geral, as pessoas têm pouco espaço pra colocar as coisas do bebê ou de crianças. E aproveitando o máximo de espaço que você tem dentro de gavetas e armários, com isso a gente já tem meio caminho andado da organização. Eu também utilizei essa mesma linha aí em caixa pra organização de itens de higiene no banheiro. Que são aqueles estoques de shampoo, creme, condicionador, sabonete, líquido, lenço umedecido e tudo que se precisa pro bebê, só que em questão de estoque. Hoje eu mostrei pra você uma gaveta de higiene de bebê, mas a linha em caixa serve pra toda a sua casa. Todos os ambientes da casa vão bem com a linha em caixa.